Aos que passam E esse tempo não sei Que tus promesas cumplirão Nada em ti se perderá Esas minhas seguridades Tus cuerdas de amor Cairon sobre mim Tus cuerdas de amor Cairon sobre mim É tu amor que me sostiene É o que me levanta É o que me dá paz É o que me dá paz E de lo que vendrá Tu tienes el control Nunca pierdes el control É o que me dá paz Resonando en mi interior Tus palabras me sostendrán Música E me dá inseguridad Música 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 Música